Congresso Saicom PT 2020 Online O público-alvo deste desafio foram os doentes, os cuidadores informais e familiares, os técnicos de saúde, professores, estudantes, médicos e cientistas O conceito do projeto passou por reunir um painel de convidados nestas sessões que incluiu médicos, cientistas, jornalistas, políticos, personalidades de relevância na sociedade civil e cidadãos anónimos Promovendo assim uma aproximação da ciência e da prática médica à sociedade Em quatro conversas sobre doença de Parkinson, cancro, doenças neuromusculares e lesões vértebromodulares Promoveu-se o desenvolvimento de um ambiente onde o paciente pôde partilhar a sua experiência pessoal O cientista explicou as perguntas que motivam a sua investigação e que têm potencial para obter uma resposta relevante E ainda a perspectiva do médico como integrador destes dois elementos Os mais de 1.100 participantes ao vivo e 1.466 visualizações online As sessões passaram por streaming e estão ainda disponíveis nas redes sociais São demonstrativos do impacto do projeto junto de um público que informalmente considerámos diferenciado Ficou clara a necessidade de, no futuro, utilizarmos uma ferramenta de medição Que nos permita certificar o número de participantes nos diferentes formatos Os resultados obtidos na avaliação destas sessões mostram que o ambiente informal e o painel de convidados Foram aspectos diferenciadores por parte dos participantes Pretendemos agora discutir se eventos como este fomentam a reflexão E a partilha do conhecimento, contribuindo para o envolvimento de cientistas e médicos Num diálogo aberto com os cidadãos e de forma a tornar mais clara a utilidade da ciência ao serviço da sociedade Percebemos com esta experiência que existe uma grande receptividade dos vários atores envolvidos Num ciclo de conversas periódico e reconhecido pela sociedade civil Com este teor de informação e reflexão sobre temas relevantes de saúde A 25 de março de 2020, arrancaria o segundo ciclo de conversas dos horizontes IMM, uma pergunta a três Com o tema O Câncer da Mama Tínhamos no início do ano praticamente fechadas as cinco sessões para 2020 Pensadas nos mesmos moldes do ano anterior Neste momento estão em suspenso e, não sendo possível torná-las presenciais Mas brevemente pensamos em passá-las para a versão online Obviamente incluindo o tema da Covid-19